O Partido Libertação Popular, PLP, mete em estruturas e a base que prepara para o Congresso Nacional. Sábado foi em La Lais, o Partido PLP foi postado na estrutura de Hiltonuluresinhat e a Suku Motael, posto Veracruz de Lê. A cerimônia foi postado na preparação de nível base que se colocou para o Congresso Nacional. Vice-Presidente PLP, Demetrio Doamaral de Carvalho, Htten, Partido Né, Metin. Tamba resultado, Htú Duona, Iha Elisaun, Tinan Rihundrua, Sanuluresinhitu. O significado é dele. A estrutura D tem 52 mil apoiantes. Então, prepara-la com a lição do Congresso. A do Congresso, a Comissão Política Nacional em Resolução Icos, ainda é importante para estabelecer a preparação e a nível base. A estrutura base é a estrutura de Hiltonuluresinhat A estrutura de Hiltonuluresinhat tem que estabelecer outro antes do Congresso. A liderança, Itaia, 70, 82, 75 pessoas cada suco e a 452 suco em Timor-Laran. Ita, Belia, Itaia, na Rússia, estrutura de 52 mil apoiantes. Coordenador PLP, Município Dili, Mário Freitas, cerimônia posse a tu prepara para o Congresso. O de garante, votos e a festa da democracia, Tinan Rihundrua, Ruanulo, Recintolo. A atividade do partido, a gente se alcança na fatim e o objetivo é o Partido Liberação Popular em 2023, para o apoio do presidente do Partido Liberação Popular da Rússia, Tauru Matanrua. Lucas Monteiro, Bayer TTL.